Olá pessoal, hoje estou super empolgado porque acabei de receber uma encomenda muito especial. Estou aqui para compartilhar esse momento com vocês. Ao abrir a caixa, me deparei com uma planta maravilhosa chamada Cefalotus típica. Ela chegou dentro desses copos descartáveis para garantir a umidade. Ela é um pouco pequena, mas tem um charme único. São 5 jarros no total, um grande e 4 pequenos. Confesso que estou um pouco nervoso porque é a primeira vez que tenho uma Cefalotus em minhas mãos. Então, se alguém souber como cuidar dela, por favor, deixe seus comentários abaixo. Será muito bem-vindo qualquer conselho ou dica. Por enquanto, decidi deixá-la perto deste pequeno umidificador. Acredito que isso ajudará a manter um ambiente mais úmido, algo que sei que é importante para essa espécie. Quero garantir que ela tem as melhores condições possíveis enquanto ganho mais experiência com o cultivo dessa beleza. Se você está curioso para saber como irei cuidar desta Cefalotus, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Estou ansioso para compartilhar essa jornada com vocês. Até mais pessoal!